Agora, nós vamos fazer a correção dos exercícios que eu passei do livro Valor Numérico. Falta pouco para fechar a página, concluir essa página aí. Vai faltar uns dois, três exercícios, mas vamos fazer em partes. Número 5, 6, 7, R, F e 8. Eu deixei para vocês na terça. Vamos lá. Determine o valor de Y na igualdade para X igual a 1,5. Então, Y vale... Deixa eu ver que por que eu estou aqui, deixa eu colocar um pouco bonito, eu vou de amarelinho. Y é igual a 6 dividido para X, só que o X é 1,5. Mais 1,5 menos 3,2. Bem tranquilo aqui, hein? Se exercice, hein? Y igual... 6 dividido para 1,5. Quanto de 1,5 eu preciso para chegar em 6? 1,5 com 1,5 vai dar 3. 1,5, 4,5. 1,5, 6. Preciso de 4 no 1,5. Então, vai dar 4 essa divisão. Mais 1,5 menos 3,2. Puxei para cá. Y é igual... 4 mais 1,5 vai dar 5,5 menos 3,2. Y é igual... 5,5 menos 3,2. 5 menos 2 vai dar 3. 5 menos 3 vai dar 2. 2,3. 2,3 é o valor de Y. Número 6. Sabendo que P é igual a A mais B mais C sobre 2 e que A5, B3 e C10, nessas condições, qual o valor de P? Então, é só substituir para a conta aqui, a letra A. P igual... Já vou substituir direto. Quem é o A? 5. Mais quem é o B? 13. Mais quem é o C? 10. Todo mundo... Dividido por 2. Então, o P aqui está molezinha de fazer. 5 mais 13. 18 mais 2, 28. Tudo sobre 2. Então, deu P igual a 14. Letra B. Qual é o valor numérico da expressão algébrica? P vezes P menos A, vezes P menos B. Só vou escrever aqui. vezes P, vezes P menos C. Qual é o valor numérico? Então, no lugar do P, eu vou botar o P que eu achei aqui. P é 14, então vai ficar 14 vezes 14 menos o 5, vezes 14 menos 13, vezes 14 menos 10. Gente, isso aqui é uma fórmula matemática, tá? Essa é a fórmula da área de triângulo. Quando nós temos os lados, tá? Essa é a fórmula aqui, é do semiperímetro de alguém. E essa daqui é a fórmula de um triângulo quando nós temos os lados e, no caso, o perímetro. No caso, o semiperímetro, perdão, tá? Essa fórmula aqui seria do semiperímetro. O que é semiperímetro? É o perímetro dividido por 2. O perímetro é a soma de todos os lados. Se eu divido por 2, eu tenho o semiperímetro. E essa fórmula aqui um dia vocês vão conhecer. É a fórmula da área de triângulo, conhecendo o semiperímetro e os lados. Ou o perímetro, é que você tem o perímetro, você chega no semiperímetro e os lados. Então, vai ficar 14 vezes... 14 menos 5, 9. Vezes 14 menos 3, 1. Vezes 14 menos 10, 4. Então, 14 vezes 9. 9 vezes 4, 36. Vai 3. 9 vezes 1, 9. Com 3, 12. 126 vezes 4 agora. 4 vezes 6, 24. Vai 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. 504. Show? Viu, então? 4 vezes 7, 4. Vai 2. 4 vezes 2, 8. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Com 1. Com 1. 5, 504. Número 6. Resolvido. Agora aqui, gente, já é número 7. Tá? Vou puxar um pouquinho para baixo aqui. Vou colocar ali o número 7. que é valor numérico também ainda. Tirar a letra, colocar o número e fazer a conta. 7RF. A menos B é o quadrado, menos C é o quadrado. Quando A é 2 terços, B é 1 e C é menos 1. Então, já vou pegar e substituindo. Presta atenção aí. Parênteses. Tem parênteses e o A é 2 terços. 2 terços. A gente vai fazer um parênteses maior. Parênteses. O A é 2 terços. Menos o B, que é 1. Tudo elevado ao quadrado. Menos C é o quadrado. C é menos 1, que está ao quadrado. Então, no lugar do A eu botei 2 terços. No lugar do B eu botei 1. No lugar do C eu botei o menos 1 com parênteses ao quadrado. Porque note que aqui tem um menos. Esse menos eu repeti aqui fora. Depois que eu repeti esse menos vermelho, eu botei o C, que é menos 1 ao quadrado. Então, essa conta aqui fica tranquila. Tem um esquema aqui de MMC. Eu vou te fazer a escolinha. Multiplica, depois soma. Vamos aceitar de fazer direto. Se não, você faz o MMC do seu jeito aí. Vai dar 3 vezes 1, 3. 3 negativo. Com 2 positivo, vai dar menos 1 sobre 3. Tudo isso está elevado ao quadrado. Menos, que é esse menos vermelho. E menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Porque negativo elevado ao quadrado vai ficar positivo. Esse negativo elevado ao quadrado fica positivo. Vai dar 1, 1 ao quadrado é 1. E 3 ao quadrado é 9. Menos 1. Olha, eu não vou usar o macete aqui para resolver, não. Porque o pessoal às vezes se confunde. Vou fazer esse MMC aqui. Fazer esse MMC aqui do modo normal. Quem está debaixo do 1 é o 1. MMC entre 9 e 1 é 9. Tem que ficar 9 aqui. E tem que ficar 9 aqui. Para virar 9 aqui embaixo, é porque eu vim aqui e multipliquei aqui em cima essa fração toda por 9. Que aí ficou 9 embaixo. Porque aqui já está 9. Então aqui foi multiplicado por 1. 1 vezes 1 é 1 mesmo. 1 vezes 1 é 1. E 9 vezes 1 é 9. Aí denominadores iguais, eu posso repetir o denominador. Que é 9. E somar em cima. Com menos 9, menos 8. Acabou. Menos 8 sobre 9. Se quiser dividir, você pode até dividir. Eu vou deixar a infração dele. Menos 8 sobre 9. Deixa eu conferir meu gabarito aí. Você está tranquilo não? Certinho. Menos 8 sobre 9. Perfeito. Eu não perguntei aí. F. 1 menos x ao quadrado. Vai ficar 1 menos... Deixa eu puxar um pouquinho para cima. Deixa eu subir para baixo. Puxar um pouquinho para cima. 1 menos... Quem é o x, gente? 0,5. Então vai ficar 0,5 ao quadrado. Tudo sobre... x vezes y. O x é 0,5. E ele está multiplicando o y, que é menos 8. mais 1. Resolvendo aqui, 1 é 1. Menos 0,5 ao quadrado é menos 0,25. Só você fazer 0,5 vezes 0,5. 0,5 ao quadrado vai dar 0,25. Tudo sobre... Tudo sobre... 0,5 vezes 8 vai dar menos... É menos 8, né? Então vai dar menos alguém. Vou fazer aqui. 0,5 vezes 8. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes nada, nada, abaixo 4. 4,0. Então vai dar menos 4, mais 1. 1 menos 0,25 é 0,75. Sobre menos 3. Eu devo 4,4,1 menos 3. Mais dividido por menos vai dar menos. E 0,75 por 3 menos 0,25. Porque 0,75 dividido por 3 é 0,25 para cada um. Fiz de cabeça aqui, nem fiz conta em lugar nenhum. Fiz direto. Finalizar o número 8, considere a igualdade. A igual a P vezes 1 mais R sobre 100, tudo elevado a N. Ele me deu o valor de P, o valor de R e o valor de N. Voltando a explicar para vocês aí, né, gente? Vocês estão treinando esse valor numérico porque na física, na química, até na matemática, tudo que vocês darem aí para frente, as fórmulas funcionam assim. Isso é como se fosse uma fórmula. Uma fórmula que calcula alguma coisa, uma temperatura, uma área, que vai calcular o peso de alguém ideal, qualquer coisa. Você vai tirar a letra e vai colocar o número e vai fazer a conta. E as fórmulas funcionam assim. Então, isso ali já é um treino para você poder aprender a tirar a letra, colocar o número correspondente e fazer a conta. Isso chama-se valor numérico. P. Quem é o P? 10 à quarta. Então, no lugar do P, eu coloquei aqui, 10 à quarta. vezes... Aí tem que botar esse parênteses grandão aí, ó. Vá. Parentão. 1 mais... Quem é o R? 250. No lugar do R, sob 100. Todo mundo elevado a N, que é 2. Eu não criei em cima lá o 2. Tirei o N aqui, ó. Tô botando 2. A igual... 10 à quarta. Quem é 10 à quarta, gente? É o 1 com quantos zeros? 1, 2, 3, 4. É 10 mil. Vezes... 1 mais... 250 sobre 100, corta um zero aqui. 25 sobre 10, 2,5. Tudo elevado ao quadrado. Continuando, A igual... 10 mil... Vezes 1 mais 2,5. 3,5 ao quadrado. 3,5 ao quadrado é 3,5 vezes 3,5. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 3,15. 1, 2,17. 3 vezes 5,15. Vai 1. 3 vezes 3,9. Com 1,10. Somei. 5,12. Vai 1, 2,1. 1.225. Então, A é igual a 10 mil vezes o que tem dentro, que é 1,225. Isso aqui está bem. Quantas casas aqui? Aqui eu tenho uma casa e aqui eu tenho uma casa. Então, eu tenho que contar 1, 2, 12,25. É 12,25. Não é 1,225. Vou até pagar a gente para ir no fim. Agora, A é igual... Como a gente já aprendeu isso aqui, multiplicar por... Multiplicação por... Esse base de 10 não precisava nem fazer esse... Esse 10 a 4 não precisava nem resolver. Se eu tenho 10 a 4, eu vou andar com a vírgula 4 vezes para a direita. 1, 2, 3, 4. Vou andar com ela 1, 2, 3, 4 vezes para a direita. Então... Vê se você entende, gente. 12,25. Ela vai andar aqui. A vírgula andando. Ela está aqui. Vai andar 1, 2, 3, 4. Eu vou ter que completar com 2 zeros. E a vírgula vai cair aqui no final. Então, vai ser... Quem é a resposta? 12 já está. Andei 1 com 2. Andei 1 com 5. Andei 2. 3, 4. Aí fica a vírgula 0, que eu não preciso colocar. Vírgula 0. Isso é 12, 25, 0, 0. 122,500. 122,500. Cadê a minha resposta? 122,500. Esse é o A. Está aqui em cima a resposta. 122,500. Certinho. Então, essa é a correção dos exercícios que eu passei para vocês de valor numérico na terça-feira. Tamo junto, hein? Um grande abraço.